o IPK Instituto Professor Calasans para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo antes de apresentarmos a a nossa convidada especial de hoje lembrando que a nossa abordagem é comunicação no empreendedorismo e hoje vamos contar várias histórias aqui eu reservei no mínimo quatro histórias interessantes sobre o assunto mas qual é o assunto nosso assunto pano de fundo é esse aqui ó bom então eu vou explicar o que é depois qual é a função da nossa convidada especial no dia de hoje convidada antes de apresentar eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em celebração de casamentos eu vou contar duas histórias agora e depois ao longo do nosso da nossa apresentação do nosso podcast nós vamos contar outras histórias bem interessantes e intrigantes outras salutares e outras nem tanto e eu vou apresentar um problema alguns problemas aqui depois a nossa convidada ela é a pessoa que soluciona esse tipo de problema um dos problemas que eu tive na celebração do casamento é que a noiva se perdeu o casamento seria feito em um salão e ela se perdeu e o noivo ficou doidinho porque a noiva não chegava e a noiva chegou depois de uma hora e quarenta atrasada e depois nós descobrimos que o tio dela que era o motorista pegou ela no salão e ele estava bêbado e se perdeu e não achava o local depois de muito tempo ele achou local e mas o interessante aqui até que eu celebrar seu casamento eu tive que fazer a minha parte de psicanalista acalmar o noivo e quando a noiva chegou muito muito estressada ela estava ela estava sem celular então dificultou a localização e ela tava toda borrada borrou ela pegou tudo a maquiagem ela tava chorando e aí nós tivemos que fazer um outro trabalho né trabalho de não sei se dá para remake eu não sei mas eu tive a minha preocupação como mestre cerimônia ali era acalmar os dois vamos lá você vai aí vai ser a solução tem como evitar esses de sabores tem e a gente vai conversar já sobre isso é porque quando nós falamos da cerimônia o casamento não começa aqui né casamento ele começa bem antes eu tô preparando um casamento agora é já faz mais ou menos um ano um ano não desde o fevereiro que eu estou preparando esse casal vai se casar sete de dezembro então nós começamos a trabalhar são vários vários fatores mas teve um outro casamento também que eu estava participando é como fala preparando planejando programando que os noivos na véspera numa sexta-feira eles fizeram uma festa de confraternização e comeram alguma coisa que não devia comer ali e os dois ficaram hospitalizados passaram mal tiveram indigestão sei lá o que é eu sei que eles ficaram internados e eles saíram no sábado no dia do casamento a tarde e aí nós fazemos a pergunta tem como evitar esse de sabor então o nosso bate-papo aqui hoje é sobre isso quais são as situações que ocorrem quais são os outros problemas que podem ocorrer e que nós podemos evitar mas quando eu falo aqui comunicação no empreendedorismo né então casamento aqui a celebração festa é o pano de fundo para esse assunto a a nossa convidada é aluna do curso professor calazanes do curso comunicação e oratório no nosso curso de comunicação e oratório nós temos várias fases uma das fases é a parte teórica outra fase é esta aqui que nós entendemos que o empreendedor se ele não soubesse comunicar ele não tem como progredir e vai ficar muito limitado então a quase que eu falo o nome dela daqui a pouco eu falo ela está aqui para colocar em prática ela vai falar qual é o seu serviço e que ela claro que tem tudo a ver com aquilo que eu falei mas a finalidade é desenvolver inclusive se desenvolver a comunicação dentro do empreendedorismo ela é uma empreendedora inclusive esse podcast aqui depois ela pode usar em cortes inclusive até um pessoal de mídia que vai fazer isso né vai colocar em corte no instagram em qualquer outra mídia então esta é a nossa abordagem tudo bem eu sou professor calazanes para mim é sempre um grande prazer tê-los a bordo estamos aqui no teia lapa vila romana são paulo com apoio técnico da taís muito obrigado taís pelo apoio e a nossa convidada especial agora sim é a ana clara ana clara da ana paulo coelho ana para o coelho é o estúdio é o local e ambiente onde ela trabalha que é o nome da sua filha que não pôde estar aqui a tava tudo estava tudo certo para que ela estivesse aqui mas agora ela e o seu marido o nosso amigo ranufo teríamos mais duas pessoas aqui mas os desabores do dia a dia impediu mas nós vamos marcar outro então vamos lá ana paula coelho é o nome do estúdio é isso do estúdio nós somos da do estúdio ana paula coelho né nós já estamos com esse estúdio há cinco anos aberto mas a gente já fazia serviços é a domicílios né total são sete anos sete anos eita e é isso aqui é preparar noiva não é só isso é mais coisa mas uma das coisas é essa né essa noiva é recente ou não essa noiva é recente ela é de sábado sábado então vamos lá nós estamos gravando hoje é dia quinze né isso é dia quinze hoje então ela casou dia treze dia treze de julho de dois mil e vinte e quatro qual o nome dela pode falar nome dela é áquila esse é o produto final esse é o produto final e nós vamos ver aqui né quais são os a desde a chegada né e até a saída e assim é um produto final mas ela já já está em contato com a gente a um ano né como você falou né começa bem antes a um ano né ela já está com a gente ali a gente já passa todos as informações para ela para que no dia esteja tudo perfeito e o resultado final seja esse né e eu eu tenho várias histórias para contar tem duas também que eu quero enfatizar que é o voo da noiva dois casos em que a noiva foi casar de helicóptero né e eu vou contar essas duas histórias e uma coisa que eu não recomendo eu vou explicar porque eu não recomendo que um um helicóptero caiu matando a noiva e o outro quase que a noiva morreu então eu vou explicar alguns preparativos que sai da rotina né às vezes a noiva quer inovar e acaba não se dando bem então conforme a ana clara falou a gente vai dar aqui vários conselhos dos problemas que nós vemos né acontecer e o que nós podemos evitar é eu eu falei ontem eu estava começando com a ana clara na clara eu falei de alguns problemas hoje é a gente chama que a dia da noiva né e eu falei que hoje um serviço serviço você não vende serviço não é eu falo com a ralee davison que a moto não vende moto ela vende uma experiência de liberdade de passeio é na apple né o steven jobs não vendia um aparelho um computador um smartphone nada ele vendia um recurso para que as pessoas tivessem experiência com trabalho e assim por diante então era recurso então isso aqui é recurso não é o equipamento que tá em questão então eu entendo que você preparar noiva qualquer um prepara inclusive ela pode até mesmo se preparar não é isso isso mesmo mas eu entendo diante da de tudo aquilo que a gente vai conversar que é a experiência né que a pessoa precisa ter naquele caso que eu contei que a nuvem chegou toda borrada a podia ter evitado aqui não podia ter evitado aquele sabor o deslocamento então como é que é o dia quando a pessoa aqui é a mesma noiva é a mesma noiva essa aqui é sua filha na paula a furona que a furona que não vem aqui a gente eu tô chamando de furona mas eu entendo viu na paula tá olha aqui tá é a mesma noiva é a mesma noiva tá e aí como começa o dia dela aí como que é isso ela começa durante o dia de apesar que não começa no dia né no dia é o preparo final mas como você falou os preparativos são antes é ela nos procura né por via muitas vezes WhatsApp telefone e aí ela vai visitar o espaço conhecer o espaço ver como que é e ali a gente senta conversa ela vai falar como que ela quer né qual a decoração que ela quer como que ela quer o cabelo como que ela quer a maquiagem e a gente sempre pede para que a pessoa leve duas indicações de de maquiagem pra gente ver qual que vai a pessoa sabe isso por exemplo a não eu não entendo nada disso né sou homem a gente não entende muito bem disso mas você dá essa assessoria olha a pessoa pode pedir uma maquiagem você entender que a maquiagem não é aquela isso a gente ou ela nem sabe disso e tem umas que chega e e deixa não o que você achar que é melhor deixa na tua mão deixa na nossa mão lá né na mão da profissional e a gente tem equipe pra cabelo equipe pra maquiagem equipe pra pra banheira né que é o furor tem equipe pro almoço tem equipe pra tudo né se a mãe tá com a mala muito grande não vai fugir não tô com medo eu quando ela chegou eu até perguntei né se ela ia fugir se ela já estava com a mala pronta já para a lua de mel né ela falou não é meu vestido né aqui no caso ela trouxe as os pertences pessoais dela que é o vestido trouxe vel trouxe tudo aqui é a chegada dela né a gente recebe e a recepção porque vamos lá eu quando eu vou eu tenho quando eu vou celebrar um casamento eu antes né geralmente a gente combina com a nuvem para que ela não chegue em cima da hora a gente vai falar sobre atraso né normalmente as nossas instituições não permite atraso é mas eu geralmente eu eu entro eu peço para que eu chegue antes do horário meia hora 15 minutos antes eu normalmente eu eu chego e entro no carro e converso com a noiva tudo bem na maioria das vezes a noiva tá tranquila um pouco tensa que é até normal mas há casos que a noiva está extremamente nervosa você durante o dia tem como trabalhar não é nem repito né não é preparar qualquer um prepara mas a pergunta é você já faz um trabalho psicológico não sei se é esse o nome no sentido de tranquilizar já teve caso vocês receberam noiva muito nervosa tiveram que fazer um trabalho sim já teve caso de nós recebermos uma noivinha muito nervosa ela é uma ela ela era muito novinha também ela tinha 17 anos já estava casando com autorização dos pais claro e ela chegou muito nervosa até com diarreia é mesmo até com diarreia e ali nós tivemos que manter a calma dela e essa era a causa do nervosismo isso inclusive é a causa dela também foi do que você falou a gente pediu para ela chegar mais cedo que ela tinha que estar 11 horas da manhã ela tinha que estar pronta e ela tinha 11 madrinhas né e tinha ela também e ela se atrasou no caminho né se atrasou no caminho e e aí já chegou nessa situação nervosa e ali nós tivemos que acalmar fazer um chá dar um remedinho para ela então a gente mais do que um trabalho físico maquiagem é um trabalho psicológico é e tivemos que dar um trabalho psicológico para ela ali aí ela foi se acalmando a gente coloca uma música relaxante e muitas das vezes também a gente já leva ela para o furô né que é que é a banheira lá e a gente prepara que é esse aqui mas não foi essa aqui não né não foi então vocês têm esse trabalho trabalho é um banho posso dizer ser um banho de pra lavar a alma pra lavar a alma aí ali a gente põe a música que ela quer ouvir uma música relaxante apaga as luzes deixa uma luzinha de fundo dá um chá dá um suco uma fruta aquilo que ela está afim é não né não aí ali ela vai se acalmando eles fazer um parênteses aqui nós trabalhamos com comunicação e oratória é uma coisa que nós sempre falamos é o ambiente ele é muito interessante eu conto uma experiência que uma vez eu tive um problema sério em um dos dentes e tava indo pro clínica doutor lógica e são cento de são paulo muito calor meu carro estava sem ar condicionado dentro começou a doer uma coisa assim horrível né atrasei mas quando eu cheguei no na clínica e a parede toda branquinha uma música ambiente o ar condicionado na hora houve uma tranquilidade então né tem muitos palestrantes e muitos professores por indicação é que antes de iniciar a palestra eles colocam música de fundo às vezes até durante a palestra mesmo durante a comunicação o que é interessante a música ela tem quando a gente estuda neurociências a gente explica isso que a música tem uma influência uma influência muito grande no estado de espírito das pessoas então é eu vi aqui como vocês receberam né como receber as pessoas é mais importante do que aquilo que você vai falar então é eu tô falando aqui né a ana clara não está apresentando o serviço de arrumar noiva tá apresentando uma experiência e quando eu oriento noivos e noivas eu sempre falo desse momento para que o casamento no momento ali da da cerimônia em si vai ser o resultado de um preparo e nem sempre a noiva tem condições de administrar tudo isso então por isso que eu sempre indico a ana clara ou pessoas com serviços semelhantes eu acho que que fica difícil a pessoa por si só a ana clara vai falar mais preparar vou ser redundante aqui todos preparativos é isso mesmo isso e assim é como você falou aí a noiva de ontem já foi assim diferente ela já chegou ontem domingo ontem domingo tem gente que casa domingo é tem hoje tá na moda é aos domingos eu acho que é menos menos concorrência isso e assim fica mais caro mais barato então aos domingos domingo é uma moda uma coisa nova até os bifes são mais baratos domingos e segunda-feira mas tem casamento na segunda-feira na segunda-feira não é dia de trabalhar não mas no nosso caso não geralmente é mais é finais de semana né então tem casamento na segunda-feira na segunda aos domingos e qual é então a vantagem casar na segunda-feira a vantagem casar na segunda-feira por ser também mais em conta é assim porque os estúdios salões né espaços aonde atende noivas é do aos domingos e segundas eles são fechados eles não tem os outros profissionais que a gente tem que são da de estética manicure é cabeleireiros então fica somente a equipe da noiva né são a equipe da noiva que fica ali e essa noiva de ontem no domingo nós estamos gravando aqui dia quinze segunda-feira isso de ontem que foi dia 14 né e aí o que que acontece é ela ela é muito tímida então o que que nós orientamos para essa noiva para ir relaxando ela também um pouco colocou de molho aí ela chegou e a gente pediu para que ela viesse antes da da sogra do horário das outras convidadas e ali ela chegou a gente já preparou a banheira para ela já preparou um chá e ela já entrou ali então a gente coloca a música conforme a situação que a noivinha chega já arrumamos tudo tiramos foto deixamos ela à vontade sozinha naquele espaço ali para aliviar a timidez isso aí não é isso é um trabalho psicológico isso é psicanalista não mas faz trabalho e a gente faz né então ali ela ficou e ali a gente de de quinze em quinze minutos a gente vai até a noiva ali pede licença entra ó tá precisando de alguma coisa tá tudo bem tá tudo ok a água tá quentinha porque no caso ontem tava muito frio né normalmente é que ela fica nesse momento ela fica sozinha fica sozinha e às vezes ela leva mãe ou leva irmã né mas geralmente ela fica sozinha para ela pode ter um acompanhante pode ter o acompanhante tem todos os benefícios também sim pode sim né então é a gente faz conforme a a noiva escolhe né o pacote a gente tem três tipos de pacotes e aí a gente e ela compra aquele que ela se identifica e aqui quem que é a Ana Paula sua filha tá fazendo o quê tá dando um trato é aqui ela já saiu são quantos profissionais para tratar de uma noiva que tem cabelo tem zóio tem tem são quantos aí por exemplo aqui no caso ela tá fazendo o quê aqui ela tá fazendo a maquiagem da noiva que ela já preparou o cabelo já passou pelo cabeleireiro então já teve outro profissional aqui ela já passou pela banheira que teve uma profissional passou pela massagem que teve outra profissional tem massagem passou pelo almoço que teve outra vamos lá então ela passa o dia lá com você então você se providencia também alimentação alimentação também alimentação vamos lá então falar sobre alimentação eu contei o caso no início que a noiva e o novo se alimentaram lá na véspera e passaram mal quase que teve problemas na hora do casamento né eu falei assim qualquer coisa nós colocamos uma fralda geriátrica em vocês é então como que é alimentação você acha que a alimentação nesse momento aqui é importante a alimentação e vocês têm uma alimentação inclusive a gente até orienta para a noiva né um dia anterior no dia do casamento comer coisas leve é para que não venha acontecer algo indesejável né tipo uma dor de barriga uma diarreia né um problema no estômago né e e outra coisa é alimentação nossa lá a gente sempre oferece coisas leve tipo um purê um franguinho grelhado uma carne grelhada legumes feijoada não é mas tem aquelas churrascada um churrasco lá é tem aquelas também que que querem uma comida com sustância que estão com fome que tá com fome que as vezes orientam mas a gente orienta né eu eu repito que eu ao celebrar casamento eu já tive oportunidade de tratar noivo e noiva que ficaram sem comer passaram mal na hora do casamento tá por não que não quiseram se alimentar ou não ser porque a gente entende a correria né mas a gente até entende então essas orientações da alimentação que não é uma coisa tão complexa a gente passa para não ter um sabor na hora do casamento né em cima daquilo que você falou é do atraso né escolher porque geralmente hoje também tá na moda ter o dia do noivo e eu ia falar isso sobre no final então o noivo tem essas não é tudo isso também né inclusive nós temos parceria do lado do nosso estúdio na mesma calçada mas não é no mesmo ambiente um noivo fica numa sala não não é em outro outro endereço outro endereço outro número também fica assim na banheira assim fica no nosso caso no nosso caso é na mesma rua na mesma calçada mas não são vocês não não somos nós mas vocês têm parceiros temos parceiro então quer dizer que hoje tem o dia do noivo também tem esse negócio é a gente tem o parceiro que aí lá eles tem o dia do noivo faz cabelo unha faz cabelo faz unha faz massagem lá eles têm diversão sinuca essas coisas tem a sala do noivo reservado só alimentação alimentação tem tudo vocês não fazem isso mas indicam mas a gente indica que no caso a gente indica para o dia do noivo e eles indicam para dia da noiva pra gente a gente trabalha com esses parceiros assim e e a gente orienta que a pessoa que vá pegar a noiva não esteja nesse nesse ambiente porque lá eles vão beber entendeu lá eles vão beber então o que que acontece pode ter uma certa dificuldade já teve a gente ainda não né mas conhece caso conheço casos que já teve esse tipo de problema da pessoa ir buscar a noiva tá já alterado naquele caso que eu falei para você que a noiva se perdeu depois nós conseguimos achar a noiva né e na hora que eu tentei tranquilizar e o motorista estava bêbado então e aí depois eu acalmei a noiva e ele me chamou que esse padre estressado aí me chamou de eu não sou padre né me chamou de padre que esse padre sai então é a gente a gente sempre indica eh pra que não haja atraso é que a noiva eh tenha dois carros um carro oficial que vai levar e um carro de reserva porque nós já tivemos problemas o incrível que pareça né já tivemos problema que o carro que está levando a noiva quebra fura pneu então é que tem um carro reserva que vá seguindo o carro oficial e todos com comunicação inclusive comunicação por exemplo o casamento vai ser no salão ou vai ser numa igreja então que tem uma pessoa no salão ou na igreja em comunicação direta com deslocamento da noiva caso haja algum imprevisto esse imprevisto ele é solucionado então é essa dica que ela deu é interessante que o motorista não participe da festa bom seria e assim eh já teve situações dessa que a minha filha teve que levar a noiva a noiva e algumas madrinhas até o local até a igreja pra que não atrasasse o casamento né porque teve um atraso mas eh a gente recomenda isso isso é uma sugestão muito boa que você deu aqui ter duas pessoas ali se casa em comunicação em comunicação caso acontecer um problema né de última hora com o primeiro o segundo a reserva vai né no no dia do casamento não existe planejamento no dia do casamento não existe programação no dia do casamento é só execução executar aquilo que foi programado e não ah falhou porque que falhou ah porque o carro que eu furou quebrou pneu furou pneu quebrou não então não houve programação então quebrou quebrou carro furou pneu tranquilo conforme planejado conforme programado aciona o carro reserva então no dia do casamento não se programa não se planeja nada apenas executa o plano alfa que é tudo dentro da normalidade ou pano plano bravo que é os casos anormais né eu eu como gerenciamento de crise especialista em gerenciamento de crise nós colocamos esta a ideia concepção dentro do casamento e aqui eu tenho uma eu tenho duas experiências para contar em relação ao vestido e você vai explicar porque que isso é importante e quais são as medidas uma delas a noiva eu conhecendo com a noiva ela falou que o vestido dela ficaria pronto na quinta-feira de uma determinada semana e eu falei você vai pegar quando eu vou pegar no na casa no sábado eu vou pegar na sexta eu falei não não faça isso oferecer pode pegar na quinta posso não mas eu quero pegar na sexta então vamos lá eu falei para ela vamos gerenciar crise tá mas não tem crise não tem então vamos evitar crise depois a gente não precisar gerenciar eu falei se você pode pegar na quinta não pega na sexta só vai você tá falando para mim que pode tem tempo então vai pega na quinta e ela foi e buscou na quinta na sexta-feira e foi até aqui no na região das noivas aqui esqueci na na rua das noivas né foi a estação da luz exatamente uma das lojas uma das lojas até passou na televisão uma das lojas pegou fogo na sexta-feira e a loja que estava estudar e ela falou professor se o senhor não tivesse dado a dica eu teria perdido o vestido então o que eu quero deixar as coisas para as outras umas horas e tem essas essa mesmo ela teve um outro problema também na clara que ela foi são várias provas né ela foi experimentar o vestido e não sei porquê ela fez ela escolheu um vestido ela era uma jovem muito bonita um corpo muito bonita e a pessoa lá do que faz o vestido achou que podia mudar e mudou o vestido dela drasticamente fez um ela não queria né fez um decote aqui atrás com as costas caro todas expostas e ela teve um problema nisso porque ela precisou convencer a mulher eu não entendi porque que a mulher fez isso não foi o vestido escolhido né mas ela conseguiu mudar então vamos lá em relação ao vestido que você tem a dizer pelo que eu tô entendendo a noiva ela chegou o vestido já estava lá é isso assim é em relação ao vestido nós temos esse espaço pra se a noiva no caso pegar na quarta na segunda na terça ou na quinta e já quiser deixar lá no local onde ela vai se arrumar então ela não precisa levar no dia ela não precisa levar no dia e vocês e a gente já deixa do jeito que vem da loja vocês não confeixou no vestido mas vocês cuidam do vestido e aí a gente deixa lá se caso a noiva não conseguir ela vai levar numa mala vai estar amassada a gente dá um aqui vamos voltar aqui pelo que eu entendi ela chegou com o vestido aí ela chegou com o vestido na mala toda amassada mas aí a gente dá um trato a gente coloca lá tá pendurada e a gente passa lá com aquele ferrinho que todo mundo conhece que é o avapor o avapor é e aí a noiva sai impecável de lá e satisfeita também né e a gente tem esse cantinho tem noivas que não consegue porque nós nós atendemos noiva do interior nós atendemos noivas de bairros de bairros longe lembrando que a loja da ana clara ana paulo coelho é aqui na hoje né rojo vento rojo vento da moca da moca e nós vamos deixar também o contato o telefone na descrição do vídeo quem quiser e ter tiver interesse na descrição desse vídeo a gente vai deixar o nome completo é o telefone vocês quiserem contatar a ana paulo coelho que é o nome do estúdio que é o nome da filha dela ou até a ana clara você tem esses contatos aí e voltando lá atrás onde onde você falou que a escolha da maquiagem né a maquiagem agora de maquiagem aí chegou de aquela noiva que chorou lá que desborrou tudo lá é hoje tem negócio mais assim hoje mais melhor de bom é hoje os produtos são melhores né são bem mais qualificados é essa noiva que por exemplo ela chegou ela ela casou no sábado foi pro pra festa e tudo e às seis da manhã ela já estava em buenos aires aonde ela foi passar lua de mel dela e ela nos enviou um vídeo com a maquiagem intacta cabelo intacto porque a gente trabalha com produtos importados produtos com a fixação muito boa se ela chorar eu falo isso fazer um parênteses é muito comum tá a gente que faz celebra casamento é muito comum a noiva se emocionar o que é normal e nessa emoção toda ela ela vem a chorar normal e hoje não morra mais não não borra e assim a gente no final você vai ver lá na hora vou te falar da caixinha que a gente entrega com produtos que ela usou na maquiagem dela para ela fazer aquele retoque entendeu mas aquele retoque se caso borrar de algum ladinho que ela faz o retoque ela mesmo e e a maquiagem se a noiva ela chega por exemplo com duas opções e a gente tem é a a maquiagem que ela faz um uma pré maquiagem antes do dia um mês antes um mês antes um mês antes entendi ela faz um mês antes mas a pré maquiagem desculpa que a minha ignorância permanece durante esses 30 dias ou só prepara a pele a gente faz para ela ver como que vai ser a maquiagem dela no dia entendeu a gente faz aquela maquiagem antes para que para que ela venha é um teste uma prova de maquiagem uma prova de maquiagem antes do dia do do grande dia que é o dia do casamento como você vai ficar desse jeito é ela vem ó eu quero essa maquiagem e muita muitas noivinhas elas escolhem é o dia da prova a última prova do vestido porque aí elas vão lá faz essa maquiagem faz o cabelo e vai lá e vai lá fazer o teste aí ela vai ver exatamente como ela vai ficar e aí ela vai ver assim não eu vou querer mudar aqui porque no dia não vai ter mais como mudar ela faz a prova um mês antes e aí ela vê se ficou legal ou se pode fazer alguma modificação e você como assessora vai dando o hospital ela pode mudar várias vezes olha não gostei disso aqui aí a profissional vai mudando só que assim nós já tivemos noivas também que escolheu ela escolheu fez o teste depois no dia ela não gostou e aí dá para mudar aí a profissional falou assim não nós vamos fazer o seguinte eu vou só tirar o batom blush e vou vou aproveitar a preparação da pele porque a preparação da pele ela é tudo porque você tem que fazer uma massagem uma hidratação põe uma máscara você prepara a pele dela para poder fazer a maquiagem para ficar aquela aquela maquiagem perfeita e a noiva quando nós recebemos ela tava simplesmente no banheiro lavando o rosto que sem falar com você sem falar porque a isso foi uma situação mais difícil porque ela não tirou com os produtos adequados correto ela aí demorou que passar um tine tem que passar os produtos certo e ali é mas aí vamos lá deixa eu desculpa minha minha intromissão a minha falta de educação pois essa pessoa tá lá é porque ela precisa para receber você a consultora você assessora pode fazer nada daquilo que você não orientar não seria mas é aqui onde eu quero mostrar a como que a pessoa chega a pessoa tá no estado tão nervoso porque é o dia lá é na cabecinha dela ela vai ter tanto não não vai dar certo eu vou ficar feia então tem que confiar não tem tem que delegar e confiar mas infelizmente nós sabemos que temos tem pessoas que não consegue e nesse dia você não pode falar assim eu não pode você fez isso aí você tem que é treinado igual você falou ali com comunicação ela vai indo aí a gente também vai na área da psicologia também vai tentar acalmar a pessoa e ali no final tudo dá certo aí aquela profissional que atender outra a gente já já pude ali por de trás dos bastidores a gente o que que a gente faz a gente já tenta colocar outras pessoas para ajudar entendeu então para que a noiva saia dali pronta no horário para que a noiva também saia da forma que ela queria ou seja é é um grupo de pessoas né é um grupo de pessoas tem aí um staff bem bem tem é mas no final a noiva sai é satisfeita feliz e ali muito muito nessa situação muitas madrinhas acabam vendo e dessas madrinhas muito são noivas que vão casar acabam nos contratando ali para que ela também venha fazer o dia da noiva dela ali pela nossa atitude pela forma que a gente agiu aí a gente pede ó não vão não vai até lá não fala nada porque tem muitas noivas que começam até chorar mesmo de tão nervoso que entra entra num espaço meio meio complicado entra entra no espaço complicado que elas começam a chorar e ali a gente tem que pedir ó calma não não fala nada porque quando a pessoa está dessa forma só até você falar assim vai dar certo a pessoa já começa a chorar vai dar certo ou seja aí que entra o que nós no nosso curso de comunicação e oratória nós temos várias abordagens e aplicamos a psicanálise dentro da da comunicação e nós falamos não sei se sabe aquele assunto temperamento né o o que é 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 o que eu falo é esse trabalho não é apenas um trabalho de trocar de roupa e passar pózinho na cara no rosto é um trabalho mais complexo e repito é quando a gente orienta os noivos no nosso trabalho de orientação de noivos nós deixamos bem claro né deixamos bem claro e explicamos todas essas anuâncias né eu não sei que vai acontecer no dia da nuvem mas para que ela esteja preparada de tal forma que evite esses dissabores é e a gente já sabe qual profissional colocar numa situação dessa que a gente nesses longos anos a gente já conhece cada um né conhece e aqui a noiva no finalzinho aqui no finalzinho tá quase entregando tá sorrindo tá sorrindo né tá todo mundo sorrindo aí vocês que ganharam dinheiro e ela que pagou dinheiro tá todo mundo tá todo mundo contente volta só um pouquinho volta não aqui não para frente então então eu não volto é para frente eu vi se tem aqui ah não essa aqui é outra coisa mas acho que de noiva acabou é porque aqui antes a gente entrega uma caixinha para ela com aquilo que eu te falei que é o material dela caso ela precisa retocar ela precisa retocar e sempre a gente dá um cheirinho para casa nova cheirinho é um aqueles é chacê 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 não o nosso é de polvilizar mesmo aquele spray spray e pra casa nova né a gente dá um cheirinho do do ambiente que foi um cheirinho que a gente mandou fazer né é para o próprio ambiente nosso ok é vamos lá é outro dia você tava falando a gente tá falando de noiva aqui mas não é só para noiva não né não é pessoas que vão fazer palestra tem isso também palestra pessoas que vão é entrevista aquela maquiagem é nossa né faz parte essa é comunicação faz parte bebe água então é eu já participei de algum estúdio de televisão é a pessoa vai vai dar uma palestra uma entrevista em televisão então normalmente em estúdio a pessoa passa por uma sala de maquiagem com a finalidade camarada chegou suando às vezes um careca cabeça fica brilhando e fica um foco de luz então o rosto ainda que ele não esteja suado mas o suor muito leve a ficar bem então você faz também esse tipo de preparo inclusive no dia que tem o dia da noiva o dia do noivo ela vai lá maquiar o noivo também né dá um trato na pele dela pessoas que vão dar entrevista é madrinhas é um jantar tem muita gente que vai ah eu vou para um jantar e não é coquetel necessariamente só casamento é qualquer evento qualquer evento por exemplo ela aqui pode passar ela que ia para um evento né essa menina bonita e essa menina é muito bonita essa menina é boa demais e ela é filha do professor calazan é a cara do pai não é a cara do pai né ela ia para um evento então você é minha filha sarah sarah tá aqui você tá aparecendo aqui sarah e aí a gente vocês deram um trato na minha filha não nem precisava né porque ela já é linda né tem como dar um trato na minha cara a gente fez uma maquiagem leve para ela né e ela saiu linda maravilhosa satisfeita então a gente faz esse tipo de trabalho também e também nós atendemos é com deslocamento né a gente não atende somente no estúdio tem muita vocês vão até o local local da pessoa a gente vai atende também no interior nós já fomos até pra fora mesmo do estado nós já fomos é agora inclusive tem uma uma noiva que quer que a gente vai atender em minas vocês atende a domicílio sim aí a gente vocês atendem também pessoas que que dão shows aí isso é inclusive a ana paula coelho ela foi atender um show gospel que teve as cantoras que cantaram nesse show gospel ela foi foi os três dias que ela fez o show foi sexta sábado e domingo foi ali em Guarulhos e ela com a equipe tanto de cabelo como de maquiagem foi atender toda a equipe da noiva para que apresentasse nesse show também interessante que show tem tem aquele negócio de fixação né que você falou porque show é dependendo do horário do dia do local calor sua e manter aquilo né e a gente também cuida da das crianças né que são daminhas a gente sempre faz aquela meio que bem bem superficial penteado aqui é sírio vocês fizeram isso também aqui no rua da minha filha é colocar isso também colocamos falei que isso só que a minha filha casou não tô sabendo não muito linda né cara do papai né nem tanto tá então esse aqui o que que é isso aqui isso aí é uma página que a gente tem também é um trabalho que a gente faz lá também para as noivas que são os buquês de noiva você faz o que esse buquê esse buquê que eu acho vamos lá é bonito hein eu tava olhando em casa se vim aqui não gosta é vocês faz mesmo então lá vocês fazem isso também a gente faz depois não joga para trás é isso ou é o mesmo ou vocês fazem um além da gente fazer o buquê a gente eterniza o buquê eu faço um trabalho com o que quer dizer eternizar eternizar eu vou ressecar ele e vou colocar ele numa moldura e ela vai guardar aquilo ou então ela pode fracionar mas ela não vai jogar fora lá para quem quer quem quer casar lá a gente faz o segundo buquê parecido e sendo menor entendeu isso aqui geralmente que é o que que acaba jogar para quem quer casar é então a gente faz e e tá na moda muito assim de fracionar o buquê ela vai fracionar em forma de coração ou caixinha e ali a gente faz para a sogra para a sogra para a sogra tem buchê é entendeu tem a a noiva às vezes ela fraciona para ter aquela lembrança daquele dia eternizado também eternizado também e esse eternizado dura para sempre dura para sempre porque a gente faz um trabalho de de ressecar as folhas né do do buquê desidratar desidratar é e e ali a gente faz com trabalho com glicerina é um trabalho que a gente faz e aí ela vai ficar igual aquelas velas se você não acender ela vai ficar para sempre ali ela vai ter aquela aquele buquê eternizado para sempre e outros a gente põe ele sequinho mesmo manda fazer uma moldura de madeira com uma tampinha de vidro e deixa eu fazer uma pergunta vocês fazem também preparo o local do ambiente igreja ou salão cá com flor vocês também é como fala é feita que fala é a decoração também isso a decoração a gente faz né mas é como é um corre corre é raramente né mas vocês fazem se eu pedir e faz inclusive lá da manda né você da manda eu fiz da manda uma uma jovem senhora que casou há pouco tempo você que fez da manda da da estermolina nós fizemos a filha do j dias isso e mas é outro serviço mas o estúdio faz isso também se comprasse a noiva é contratar as serviços contrata a gente já faz um pacote que tem tudo então ana paula coelho é o nome do estúdio né lembrando que estúdio pode mudar de nome pode mudar de configuração pode mudar de endereço então nós vamos deixar na descrição o endereço nome caso tem interesse faz contato ali com ana paula ea ana clara mãe e filha aqui aqui foi o buquê de ontem é um buquê desidratado e ela tá o que ela tá só foi para tirar foto só aqui ela já estava indo pra pra finalizar ela tava indo vestir vestido aqui ela já estava pronta né e a gente tirou essa foto mesmo só pra ver o o buquê né que é um buquê desidratado com flores desidratada que tá na em alta né tá em tendência tá usando muito misturar a flor natural com com a flor é desidratada esses aí são alguns que nós já fizemos lá são sete anos são sete anos é sendo dois a domicílio e cinco no local aqui a gente a noiva chega a gente deixa tudo preparado porque o fotógrafo chega né ele tem que tirar o fotógrafo o serviço de fotografia não é de vocês não é nosso mas a gente tem parceria parcerias né e ali a gente deixa tudo já prontinho para ele e filma também ele filma ele faz a fotografia também só lembrando outro detalhe né a gente que trabalha com responsabilidade civil e esse serviço é um serviço que se falhar frustrou né não tem como ser repor eu vou dar uma entrevista num determinado local não ou não conseguir eu posso agendar uma entrevista para outro dia posso agendar uma reunião para outro dia é se isso aqui frustrar e eu falo isso que eu eu já vi tá é não casamento ser cancelado por causa disso mas esse serviço que foi contratado ele 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 foi frustrado já aconteceu inclusive bife a gente orienta muito é eu conheço casos que a pessoa contratou um bife e não fez um estudo adequado não era uma empresa idônea empresa sumiu no dia aí você não tem como é recuperar isto né olha professor vai ter vai ter o casamento na igreja vai ter o casamento no salão mas a empresa que nós contratamos contratando não existe ou existe ela não deu conta do recado e são coisas que não tem mais como reparar então é a importância daqueles que vão ver é contratar todo tipo de serviço é ver aí a legalidade da empresa tem empresas que não são legais e por isso que nós falamos do exemplo que do ana paulo coelho porque é fica difícil de frustrar porque a parceria ela tem como base fundamento a confiança então nós não estamos vendendo aqui no caso na clara não está vendendo troca de roupa tá vendendo uma experiência e no caso aqui uma segurança confiança e em cima desse que você falou é dias que a gente tem que começar às três da manhã porque tem noiva três da manhã tem noiva que tem quinze madrinhas e ela para ser arrumada e vocês arrumam também o todo dez da manhã a gente tem que entregar ela então o que acontece eu nem durmo em casa e eu já fico na empresa a gente tem um local local pra gente a noiva quiser dormir lá também dorme mas é difícil não é necessário necessário no nosso caso é que a gente fica a responsabilidade é tão grande você não quer se deslocar no dia não quer se deslocar por às vezes pode acontecer alguma coisa né um acidente um acidente um incidente é incidente aí o que que acontece a gente acaba ficando lá dorme lá pra quando a noiva também chegar a gente já está lá porque é hoje em dia tudo é perigoso né a noiva chegar ficar dentro de um carro é na madrugada né então a noiva chega já tá a luz já tá acesa a porta já já estamos lá só esperando mesmo meia hora antes da noiva chegar já está tudo arrumado para quando chegar também a gente já já iniciar os trabalhos para que não venha ter atraso eu falava do noivo né mas você já falou do noivo né então o o noivo menos né preocupação eu vou fazer uma pergunta é uma vez que começa a se arrumar cinco horas da tarde por exemplo o casamento é a dezenove a hora que eu quando casei foi até menos deixa eu fazer uma vez eu tava a administrando um casamento e a noiva não queria não podia se atrasar mas olha que coisa interessante o pessoal lá que tava preparando provocou um atraso não que é bonito que a charme né e claro ela bateu o pé e não não atrasou esse negócio de atraso como que é que vocês trabalham lá vocês trabalham vocês combinem o horário para entregar então eu só quero dizer o seguinte a pessoas né você tava contando um caso que uma pessoa foi fazer com você acabou não fazendo e preferir uma outra pessoa tudo bem e essa e teve um atrás eu tava nesse casamento né teve um atraso significante mais de uma hora não foi de uma hora e trinta e cinco minutos e ela se arrependeu muito né inclusive eu fui até convidada para ser madrinha desse casamento e aí o que que acontece é o atraso assim quando a gente fecha que a noiva vem a gente faz um conograma a gente ó aqui tá as madrinhas eu quero que você me passe quem pode chegar mais cedo e quem precisa chegar mais tarde e ali a gente faz e a gente fala assim ó fala para as primeiras não se atrasarem porque se as primeiras se atrasarem aí vira uma uma cascata uma cascata efeito em cascata em cascata então por que ou então a gente pede pode chegar todo mundo de uma vez então nesse longo tempo já de experiência a gente já cada cada casamento a gente aprende um pouquinho não dá um próximo vamos fazer assim e aí o que que acontece elas chegam todas junto aí que que acontece um cabelo que eu achava que ia demorar que eu deixo reservado para cada cada é profissional uma hora e ali o que acontece às vezes um cabelo que eu achava que ia demorar uma hora demora trinta e cinco minutos e aí se tem uma pessoa ali já 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 puxa e aí o que acontece porque duas horas antes do dela tá pronta eu tenho que deixar uma hora para os fotógrafos para tirar aquelas fotos ou seja é uma coisa bem programada uma coisa bem é um script ainda que tenha reserva você tem ali um dia você não tem você não tem como para almoço e horário para banheiro você não tem como protelar muito né tem que ser tudo dentro do horário e nós já tivemos casamento que a noiva que era para chegar às 11 chegou às 14 é três horas e aí o que que acontece você também tem que ser ágil aí se tem uma tem como recuperar três horas tem porque aí aquelas pessoas que chegaram antes eu já vou pego tá e já vou fazendo aquela mas a noiva chegar três horas atrasada essa noiva não mas a noiva não entendeu porque madrinhas já teve noiva que saiu foi para o casamento e a madrinha se atrasou ela ficou quando ela chegou já estava encerrando a cerimônia mas foi culpa culpa dela não foi culpa da equipe é da noiva uma vez eu tava em um casamento que a madrinha o casal né chegou atrasado e o pessoal já tava todo no público né que fala naquele ambiente lá aí a noiva ficou muito brava eu vi né eu tava administrando esse casamento não fui eu que fiz né eu tava participando do casamento eu não sei que aconteceu a uma casal não os pais chegaram muito atrasado mas eu tava muito atrasado e a noiva desculpa a noite já tava lá no como chama né púlpito lá na no já tava sendo realizado o casamento já e a madrinha queria entrar queria queria tomar a posição dela aí não deu né já tava muito bonita dela ter gastado uma grana ela tava com vestido um lindo maravilhoso você percebia que o gasto ela investiu muito para não participar inclusive na hora na hora da mesa os noivos escolher outro casal para substituir que não tinha então outro casal substituiu e a noiva desculpa a madrinha a a cara de horror de desespero de raiva ficou visível durante o casamento de toda a festa né então foi uma bobeira dessa aí ou seja essa programação estende-se aos demais participantes padrinhos padrinhos acabamos falando né acabamos falar aqui sobre os padrinhos tá e empreender nós estamos caminhando para o final é rapidinho então nós estamos aqui no teia Lapa e o nossa nossa abordagem aqui também é de empreendedorismo então fala rapidamente aqui para a gente caminhar para o final sobre empreendedorismo então a Ana Clara e ela tem esse estúdio né e a gente vê que esse estúdio para você prover um serviço desse com segurança tem muita coisa por trás então você tem aí o ranuf que é o esposo dela não estaria aqui conosco hoje não pode vir ele é engenheiro civil engenheiro elétrico e uma vez eu estou conversando com ele ele é o faz a manutenção então para esse serviço ser atendido você tem pessoal de mídia que faz a sua propaganda no Instagram você tem o aluguel você tem um contador você tem os profissionais quantos profissionais aí em média você tem para atender um dia de noiva por exemplo quando embora isso possa variar dependendo do número de madrinhos isso padrinhos mas um dia de noite quantos profissionais envolvidos então se for um dia de noiva para entregar na parte da manhã se envolve aí uns oito profissionais oito para atender uma noiva para atender uma noiva com as 15 madrinhos né uma noiva só uma noiva só aí só o dois profissionais que seria o penteadista e a maquiadora e para criar montar um salão nós iria mostrar aqui devia ter mostrado nós não programamos o salão são vários outros ambientes nós entendemos então você tem um aluguel né manter telefone ou você tem você tá falando que são quantas cadeiras que você tem lá olha lá nós temos cadeira de maquiar de maquiar nós temos seis cadeiras cada cadeira dessa custa cada cadeira dessas custa quando eu comprei há cinco anos atrás cinco mil então vamos colocar cinco vezes seis trinta mil isso então o investimento hoje é considerável porque eu não posso comprar uma cadeira qualquer porque a noiva ela vai ficar horas ali então tem que ser uma uma cadeira confortável uma cadeira que reclina uma cadeira que ela venha sair dali da forma que ela que ela sentou né ela possa sair cansada cansada mas que ela venha relaxar e também uma cadeira boa para profissional porque a profissional ela vai ficar ali ó então tem que ser uma altura certa para que ela também ela ela fique confortável até o final do dia atendendo aqueles aqueles clientes fora do do dos profissionais habilitação habilidade competência especialização dos profissionais né e e e hoje em dia a gente sabe que não é fácil é difícil a gente ter profissionais bons e responsáveis também né já aconteceu de um dia faltar já principalmente profissionais é é responsáveis com horário porque é assim uma coisa que a gente não aceita lá é é o é a cliente o cliente chegar e o profissional chegar depois do cliente já aconteceu já aconteceu você como empreendedor você é a dona você tem aqui agora a gente já mudou nós já mudamos um pouquinho o foco do assunto então nós falamos aqui do serviço prestado prestado agora nós estamos falando do relacionamento com os empregados com os colaboradores é outra conta que você precisa administrar porque você não pode chegar para a noiva vai atrasar porque o maquiador não veio isso aí não é problema da noiva aí eu tenho que chegar e já ali dá um jeito não ele já tá vindo senta aqui tem um chazinho já ofereceu alguma coisa já vai lá faz uma massagem no pé alguma coisa a noiva não percebe que vocês estão administrando gerenciando uma crise ela não sabe o que está acontecendo e nem 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 precisa saber né nem pode né isso não é problema da noiva e hoje em dia é muito difícil nós por exemplo temos perdido muitos cliente do dia a dia porque lá também a gente atende como salão no dia a dia por causa de maus profissionais que marca aí aí inventa todo dia mata a mãe matou pai matou mãe matou mãe a avó morreu quatro vezes mas ressuscita que é evangélico né o filho tá doente toda hora então então a gente tem isso no dia a dia não é fácil mas a gente vai tentando até a gente conseguir hoje hoje nós já estamos com uma equipe de de penteadista e maquiadores maravilhosos responsável vocês não correm esse risco a gente não corre mais esse risco tem maquiador que mora em São Mateus por exemplo é penteadista ele ele se é de madrugada ele pede pra dormir lá ele dorme lá fora de casa do 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 conforto dele mas ele ele quer é ter a responsabilidade a responsabilidade de tá ali no horário e não é fácil né é a gente ter uma empresa hoje em dia é muito difícil essa essa eu fico olhando dez minutos para acabar nós estamos caminhando para o final então essa parte de empreender também não é fácil não é fácil você tem que administrar o assunto do serviço a ser prestado prestado e também ontem qual que é mais difícil é manter manter a equipe aí é assim eu nem falo equipe eu acho que é manter o local arrumado limpo bem cuidado entendeu porque pagar água a luz é alguém para limpar alguém para tudo então o que que é mídia tem mídia tem mídia e assim ontem por exemplo aconteceu uma uma coisa atrás dos bastidores assim que nós chegamos ligamos a banheira para aquecer a água a banheira não pegou e aí ranufo engenheiro vai lá então então tem que ter um profissional de manutenção então no caso o marido dela engenheiro trabalho nessa área Ana Clara a gente vai ter que marcar outra reunião tá estamos já caminhando para o final mas eu falei que ia contar duas histórias eu vou contar duas histórias aqui eu trabalho na área da aviação na área de perito aeronáutico e fui chamado uma vez para assistir um advogado uma causa em que inclusive no meu canal do YouTube eu tenho esse caso vocês podem assistir uma noiva querendo surpreender o noivo noivo não sabia tá desse detalhe o casamento que seria um sábado de manhã numa é uma chácara e a noiva chegar como né essa era surpresa até ela contratou um helicóptero na verdade ela contratou uma empresa de eventos e a empresa de eventos contratou helicóptero e voaram no dia saiu aqui da zona oeste São Paulo para uma região montanhosa e nesse dia o helicóptero decolou de uma situação bem agradável bem favorável ao voo mas as condições meteorológicas foram degradando degradando estavam na o piloto a cinegrafista que estava grávida ela filmou que ele filmou todo o voo tava noiva já toda trajada de noiva e o irmão da noiva infelizmente o piloto avançou em condições meteorológicas desagradáveis e o helicóptero veio a cair morreram para todos aí eu trabalhei nesse caso né como perito aeronáutico e eu dou um conselho não faça isso né antes de alguém me pedir o conselho é um risco muito grande né eu eu fui em outro casamento inclusive meu meu tio João Calazans que eu quero eu tenho João Calazans também especialista negócio de eventos e de casamentos também mora na Bahia mas nós estávamos casamento junto eu cheguei depois uma região montanha de São Paulo estava chovendo muito chovendo muito teto a altura das nuvens não tinha muito nevoeiro eu não vi a noiva chegar mas o meu tio viu e vou Calazans né falou para mim quase que a noiva morre naquele naquele casamento por uma casa noiva não houve o acidente mas o piloto arriscou eu falei tio eu não posso acreditar que o avião pousou nessa região pousou então estão tem certas eu não sou contra né a noiva do dia eu estava no casamento a noiva chegou de charrete achei tão bonito tão romântico chega de charrete entendeu eu não sou contra é casamento via aérea mas é uma inovação que as noivas estão tendo eu o conselho que eu dou o seguinte nesse acidente que eu fui perito a empresa mas era irregular piloto não era preparado para fazer aquele tipo de voo o helicóptero também não era então contratar um serviço totalmente ilegal não a noiva que a noiva não sabia a noiva contratou uma produtora de eventos e a produtora de eventos que contratou helicóptero e foi uma grande frustração uma grande frustração então eu já fui várias vezes consultado a respeito de transporte aéreo de noiva eu sou radicalmente contra como especialista em acidente aeronáutico sou contra não façam isso eu sou radicalmente contra porque é um risco tem risco a calazãs mas muitos voos deram certo até mas para que você vai correr esse risco eu nesse casamento que que eu gostei que a noiva surpreendeu chegando uma charrete bem antiga aquela charrete do sei lá de quando aquelas rodas achei bonito então é se quiser fazer esse tipo de serviço contrata uma pessoa especializada que entenda do transporte aéreo que possa dar essa assessoria para que você não fique viúva no dia da noiva tá bom e assim caminhando para o final nossa concepção comunicação e oratória para conhecer os nossos cursos entre contato com o professor calazãs e você pode também conhecer o nosso site no nosso site tem várias concepções sendo uma delas a academia de comunicação e oratória a nossa amiga faz parte disso e isso aqui nós não estamos falando do produto dela produto dela também mas é mais uma pegada uma abordagem de comunicação no nosso site canal do youtube você se inscreve e nós temos vários vídeos inclusive do voo da noiva e outros casos interessantes sobre comunicação e empreendedorismo consegue ler dá para ele daí então lê para nós para nós acabar com isso aqui sua atitude define sua atitude altitude foi alto estude com o professor calazãs para mim professor calazãs foi sim um grande prazer tê-los a bordo ana clara a gente vai voltar em ter mais tem mais histórias para nós contamos aí e pecar impecável para mim professor calazãs foi um grande prazer tê-los a bordo um era o abraço e tudo de bom e aí